Uma pergunta, a senhora teme uma acariação com o vice-governador Renato Santana como querem os integrantes da CPI da Saúde? Eu exijo uma acariação. Não precisa nem ser na Câmara, pode ser numa negarrincha para todo mundo ver. Eu não estou mentindo. A conversa aconteceu entre eu, o vice-governador e o Valdeci em Águas Claras. A segunda conversa, a primeira conversa, essa que está no MP, aconteceu na minha casa e foi uma conversa longa que nós debatemos sobre política, sobre o governo, sobre OS, sobre as questões da saúde pública, sobre de que forma que ele estava se sentindo no governo e sobre as conversas que ele teve com o vice-governador, com o governador de Goiás, Marconi Pirillo, o que ele achava de tudo isso, como se comportava o Ministério Público de Goiás, como se comporta o nosso Ministério Público. Enfim, tudo está gravado. Não tem como dizer que eu estou mentindo. E eu quero essa acariação.